Olá, brabo das criptos! Saudação Vulcana! Galera, quem não conhece, eu sou o Bruno, membro fundador do brabo das criptos, e aqui a gente fala muito de projetos de criptomoedas, e fala muito de airdrop, de projetos de criptomoedas, a gente procura ganhar essas criptomoedas de modo free, grátis, ganhar mesmo, não dá nem um centavo ganhar. E hoje, eu vou trazer para vocês aqui um ganho, eu estou adquirindo, estou ganhando essa quantia de dólar aqui, 386 dólares e 33 centavos, por ter feito um airdrop, seguindo vários airdropelos bons, um deles é o senhor aqui de Bitcoin do Mundo, que eu estava vendo aqui o canal dele, e sigo o telegram dele, que tem muita novidade, Bitcoin do Mundo é forte, eu gosto do trabalho dele, e clamamos, ele clamou 500 e poucos dólar, e eu vou clamar aqui, 300, e eu clamei na verdade, 300 e poucos dólar, dessa criptomoedas chamada Omni, tá galera? Então, nick aí, para você tentar ver se está valendo para você, eu venei 13,23 Omni, e uma Omni está valendo aí 28,86 dólares, né? Eu vou dar uma olhada, eu acho que eu vou vender, porque eu já dei uma quedinha aqui, que é o despejo de quem recebeu o airdrop, né? A maioria dos projetos dá entre 3% e 5% das suas criptomoedas, e no início que eles não tem esse despejo, realmente desvaloriza muitas vezes, mas muitas vezes aumenta o preço, dependendo do que o projeto vai fazer, tá? E pelo momento desse despejo aqui, de mais ou menos 20%, 44% no lançamento, tá? Se eu tivesse lançado, vendido no lançamento, eu estava com muito mais do que eu tenho, e hoje eu estou com, agora eu estou com 386, feito o cálculo aqui, 13,3, vou colocar 13,2, né? 381 dólar, né? Para receber aí, tá? Mais ou menos 382, ok? E é muito fácil de reclamar quem fez aí o airdrop, quem não fez testa também, de repente deve ter algum outro tipo de exigibilidade, né? Então você testa, eu sei que você pode também estar eleito tendo um NFT Ninja, da Enjai, né? Da Engin, tá? Se eu apertar em clamar aqui, não vai deixar, porque já clamou na minha carteira, tá? Eu já tenho aqui, tá ok? E coloquei até o getom aqui, fiz o clã, né? E fiz um... Uma aprovação de deponsa aqui, uma aprovação de gasto, na Uniswap talvez o troque para Ethereum, tá? Na Uniswap para ver se eu estabilizo aí, mas não, tá bom? Então, ok? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, é que vocês vão ter muitas outras oportunidades, se você não conseguiu pegar esse airdrop aí, né? Aqui no nosso blog Web3 do Bravo das Criptos, tem muita coisa aí para você estar concorrendo. Há muitos airdropes que podem ser milionários e outros pagarem uma Coca-Cola, outros pagarem uma viagem para Fortaleza, outros pagarem uma viagem para Dubai, entendeu? Então, tem muita coisa aqui que pode dar muito bem e eu organizo tudo bonitinho. E em troca disso, né? Eu quero somente o seu like, né? Que você siga o canal, ative o sininho e deixe comentários positivos aí para mim ter muito mais vontade de fazer isso, de contribuir com vocês passando, né? Com meus ganhos e fazendo vocês ganharem também, tá bom, galera? Então é isso, espero que vocês fiquem milionários no mundo das criptos em 2024, porque é o Halloween do BTC, tá? E que vocês sigam pessoas sérias como eu, como o Rarismo Abezerra e como o Bitcoin do mundo. Aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo e fui, galera. E aí E aí E aí E aí E aí